Quem é que conduz assim? Quem? Como é que é possível conduzir assim? Com esta posição, assim? Quem? Como é que é possível? Portanto, meus caros amigos, esta está longe de ser uma boa posição de condução. Vocês têm que, em primeiro lugar, pisar a embreagem a fundo para perceber se a regulação do banco está adequada à vossa perna. Nunca deve ficar demasiado esticada, deve ficar um bocadinho fletida, ok? O encosto das costas deve ser de tal maneira que vocês consigam estar sentados numa posição confortável e que vos permita tocar com a base dos pulsos na parte de cima do volante, para que possam manobrar sem nunca desencostar os ombros do banco. Porque a partir do momento em que vocês desencostam os ombros do banco para fazer qualquer coisa, significa que estão demasiado deitados. O alcance assim fica perfeito para os pedais, perfeito para a caixa e perfeito para o volante. É assim é que se conduz, com uma boa posição de condução. Nice!